Salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo da Tim. Eu sou o Guilherme Martins. Eu sou a Jennifer Macena. E o vídeo de hoje, rapaziada, tá muito pesado. Por quê? Pegamos a Giovanna e o Felipe Melchiori, meio que rolinho ali, né? Uma conversinha ou outra. É, no corredorzinho. No corredorzinho. E eles não assumem nada, eu também não vou ficar perguntando mais o que a gente vai fazer hoje nesse vídeo. Eu vou pegar a Giovanna e vou pegar o Felipe e vou trancar, vamos, vamos, né? Trancar ele no banheiro. Eles no banheiro. E vamos ver se lá rola alguma coisa, um beijo. A gente não vai tirar eles até rola beijo, vai ficar pregindo lá. Então já fica, já aguarda esse vídeo aí, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Deixa aquele comentário positivo, né, Jenny? Isso aí, comentem aqui mais coisas pra festa. Isso aí, que a gente vai fazendo com eles aqui. Então, tamo junto, fui! Então bora lá então, Jenny? Vamos lá, eu vou chamar a Giovanna, vamos lá, queiar comigo. Tá, aí eu já vou, já levo o Felipe. Você leva o Felipe, vamos lá. Fechou. Não tem som, ajuda. Acho que eles estão ali dentro, mas chama a Giovanna primeiro. Ô, Fê, vamos fazer uma brincadeira com a Giovanna e cheguei. Urra, meu, eu tô pedindo o meu cartão da van, cara. Vamos lá. Pode nem ser pobre um tempo, né? Não pode. Ah, meu, preciso comprar bem, eu vou... Só uma brincadeira, rapidiones, rapidiones. Preciso comprar bem, eu vou comprar o meu carro, meu. Cara, ela tá lá dentro, ela entra lá. Pode comprar coragem, eu não acho. Meu Deus do céu. Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. Cadê a chave? Vou pegar a chave. Corre. Não! Que brincadeira é essa? Vai lá, vai lá, corre. Nada não, espera aí. Tá brincadeira. Trancou? Já era, vamos pro outro lado. Já era. Bora. Bom, agora que começa a brincadeira, rapaziada. Ah, hoje começa. Agora que a brincadeira tá ficando boa. Olha, tá fechado, Guilherme. Ah, bom, primeiro passo, vocês vão ter que abrir aqui. Primeiro passo, abre. Será que é que tá aqui mesmo? É. Tudo bem, gente? Ô, casal, vamos? Como é que vocês estão? É seu? Não. Quem quiser, quer tomar banho já? Ai, ai. E aí, aqui, dá uma chave. Vai, agora ia ser só, ia ser só três. Agora vai ser cinco coisas pra vocês saírem aí. Cinco desafios. Pra vocês saírem daí, vai ter que ver como. Ô, meu, aqui tá tão quente, velho. Gigi, cola aí. Chega aí, Felipão. Hein, Gigi? Não, eu vou falar, velho. Eu tô debaixada. Ah, não. Ó, é o seguinte... Nada me estresse. É o seguinte... Manda pra um primeiro, depois manda pra outro. Primeiro desafio. Vamos pegar pesado já ou não? Vamos. Ó, tá afim de fazer flexão. A Giovana e Felipe. Ele quer fazer flexão, hein? Só faz aí, Gigi. Quarenta? Quarenta? Manda o primeiro desafio aí, vai, Gigi. Mas manda um pesado, que não é um pesado de primeira. Eu quero um beijo de língua com muita pegada. Uia, rapaz. Pegada no bumbum. Quase quebrou o celular. Quebramos, quebramos o abrigado. Ô, vai dar licença aí. Ouviu? Não, pode abrir isso aí. Pode abrir isso aí. Cadê o beijão com pegada? Não, a cara dele. Ó, lá atrás eu vi vocês dois escondidinho. Então agora você vai falar em frente às câmeras. Eu quero que a língua. Nem que der pegação. Bateu a cabeça. Não bateu, irmã. Estou tranquila. Não vai ter não? Não vai ter não. Não vai ter não? Pode deixar então. Tchau, boa tarde. Tchau, Gigi. Acho que esse banheiro aí é muito confortável. Eu também tô sentindo um pouco. Ah, Gigi. Ai pra mim, por favor. Vai pegar ele? Vai pegar ele? É o desafio, velho. Beijão com língua com pegada no bumbum. É isso aí. Ó, esse é só o primeiro desafio. Se vocês não fizerem, tem quatro ainda, tá? Não, pode ir com o bumbum. Se eu vou ser... Oh, poderia ser o segundo, né? Eu tô de roupa. Não dá pra tomar banho de roupa. Você quer sair? Olha só, o Felipe fez tirar a roupa. Você quer sair, Gigi? Então tem que cumprir. Vai, vai, vai. Vai um beijo com uma pegadinha, negocinho. A cara dela tá falando. Peraí, peraí. Vocês não se pegam então? Não, nós somos best friends. Ah... Não, já que nunca dá beijo de língua com pegada, então dá um cheiro no cangote dela, faz ela se arrepiar. Se não fizer, se arrepiar, não tá com frio. Não, se não fizer, não tá com frio. Não, não. Então tchau, Gigi. Guilherme. Vai estragar a amizade. Estraga a amizade. Não vai estragar a amizade de novo. Cê estava se pegando ali no canto que eu vi. A gente não fez o seu redor. Eu acabei de chegar aqui, velho. Quem que eu tô pegando? A cara do João. E aí? Bom, deixa eles pensando aí. Guilherme. Luciano. É muito perto dela. É, se ela pega no celular, já era. Me tirava aqui. Porque ela tem ação. Ah! Vai dormir, não. Credo. Ah, não vai não? Deixa ela aí. Guilherme. Guilherme. Guilherme, não é sério, gente. É sério, tem mais o que fazer. É sério, tem mais o que fazer. Então vai rápido, então. Só que eu quero. Oi, Chica do Felipe. Pergunte aí. Vai, minha Juliana. Eu me ajudo. Vem. Vem. O que vocês querem? Bruno, não é né? Primeiro não. O que não é escape? Ó, ó. Primeiro foi. Ele tem que te dar um cheiro. E só vai cumprir o desafio se ela arrepiar. Se ela não arrepiar, esquece. Não tá cumprido. Ó, como conquistar a amizadeira. Não. Não, não. Calma, calma, calma. Tê quer ver com algo? Não. Confira no parque, põe na camisa 10 e faixa, viu? Não tem. Olha! Oi, Felipe. Olha, você não vai achar. Ó, ó. Vai até agora. Vai até agora. Você pega, você chega no ouvidinho dela e fala assim, ó. Tu é fé demais, eu... Tá vendo? Tá vendo? E aí, Luba? Não refiou? Refiou. Ah, ela tá de brincadeira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira, gente. Foi muito broxão. Viu, Felipe? Você tá do lado de quem? Você quer sair ou você quer ficar aqui? Eu amei! Ó, 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 ó. Já, agora vai ter que ser cheiro de verdade. Olha o Zardinha. É! Feliz... 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 Ele bateu aqui, ó. Que duro. Feliz... Jogador lisonado, substituição. Vou lutar o próximo. Agora vai ter que ser... Agora vai ter que ser o quê? Ai... Vai ter que ser um beijo. Não, não. Não, não. Vamos voltar lá atrás. Porque se você não der o beijo, a rapaziada vai ficar como? Triste. Triste! 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 Porque a gente é amigo, entendeu? Tá bom, mãe. Então, peraí, peraí, peraí. Então, peraí, Gi. Um beijinho, então. Um beijinho. Não. Um selinho. Não, a gente é amigo. Pode estragar a mãozinha. Eu vou falar um beijão e não vou deixar você sair daí. Um selinho? Um selinho. Vai! Quem? Quem foi? O Jogador, seu cantador. Hã? Enfim. Vem logo! Não, 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 não. Não mostrei! Vem logo! Você quer sair ou ficar aqui? Ele tá mandando um segundo desafio ainda. Ele tá mandando um segundo desafio ainda. Pode chancar aqui, então! Pode ficar aí, então. Vai. Tchau! Boa noite! Fala, Felipe! No segundo, ele não vai soltar nós, não, filho. Tem louco! Guilherme, vai soltar nós? No quinto! Mas se a gente não cumprir o segundo, ele não vai soltar no quinto! Não vai chegar no quinto, cara! Gente, tem até amanhã. Se quiser ficar aí, tá. Pode ser um beijinho na bochecha. Ah, por mim é tranquilo. Pode ficar aí, não, tá? Não, um beijinho na bochecha! Ele pode ficar na bochecha? Não! Pode ser! Não vai, não vai! Um selinho! Vai! Acabou! Nossa, que selinho é esse? Tá bom, vai! Presta atenção agora no terceiro desafio! Pela guia! Presta atenção! A Giovanna vai ter que fazer o Felipe se arrepiar agora! Ahhhh! Que ele vai ter que escapa dessa! Vai! Say you! Say me! Vai! O Felipe já arrepiou já? Ela nem gostou, ele arrepiou? Vai! Say you! Say me! Uhuu! Papai! arrepiou! Arrepiou! Alô! Alô! A Giovanna vai dar pressão, não fala nada! Ó, vamos pro próximo! Quarto e penúltimo, quarto, quarto, quarto. Vai, pra mim sentar vocês aí. O Felipe tem que passar no dedão do pé da G? Não, 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 não. Dá só uma lamidinha. Não! Vai, dá. Não, não, não. Uma lamidinha, vai. Uma lamidinha, uma lamidinha. Não, 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 não. Tchau. Iêêêê! Aí, vou sair com tipo uns quebrados. Aqui em cima, vai, vai logo, vai logo. Em cima, não vou deixar o chinelo, vai. Em cima da onde? Aqui. Vai! É no dedão. Não, não, então não. No dedão. Não. Então tchau, boa tarde, gente. Tchau. Beleza, pode fechar aqui. Iêêêê! No dedão. Vai, é o penúltimo, vai. Ó, tu tá longe, cara. Alô, cara. Vai. Aqui onde está? Não, aqui, ó. Não, não, aí não. Tá, o pé dela tá posto. Não, não, não. Tá, o pé dela tá posto. Então vai, tá posto. Vai logo, vai logo, querido. Eu te vou tomar no meu torta. Levanta aí o pé. Mostra o pé. Não dá pra ver. Nossa. Cadê o pé dela? Cadê o pé dela? Cadê o pézinho da Gi? Cadê a Gi? Cadê a Gi? Cadê a Gi? Cadê a Gi? Bora, bora. Mas quer ver a lambidinha no dedão, né? Vai, pode ser no pé, vai. Uma lambidinha no pé, vai. Mas tem que ser agora. Se não, esquece. Vou lá sair pra ir colocar... Me dei, vai. Vai. Só uma lambidinha. Lambidinha. Cadê a música? Cadê a música? Se eu. Sem mim. Sem mim. Sem mim. Chega. Mano, agora é papo 10. Papo 10. Pra finalizar, pra me soltar vocês, é um beijão. Tem que ter a língua no pé dela, meu parceiro. Agora nós... Nós é como? Nós fez ele... Fazer... Ai, demais! Lambeu o pé dela pra depois ir beijar ela, mano. Nós não é dica, meu. Vai, beija. Não vai beijar? Não. Então, tchau. Calma aí, gente. Vai. Vai. Vai, Lambeu. Que suga. Não vai pegar meu celular. Vai. Assustou porque... Assustou porque... Isso... Vai. Tem que ter aquela pegada. Vai, que eu vou cantar. Vai, vamos cantar a música pra virar. 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 Meu amigo. Vai. Oi, mangos. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Bebis. Houve uma equipe. Era essa música errada. Era aquela amizade com... Ontem eu errei de novo. Eu errei de novo. Eu errei de novo. É o seguinte. Se não der um beijão agora, pode ligar a mangueira. Vai que eu vou jogar água nos peixes. Eu vou ligar a mangueira. Guilherme, não. Então vai. Então vai. Então vai. Então vai. Bebis. Celinho já foi. Celinho já foi. Tem que ser pegadona. Vai. Tem que vir. Vai. Bang, bang. I love you, baby. Você vai cair? Jogador. Olha o jogador. Como é que é? Autógrafo? Hello. Bang, bang. Puxa. Uuuuuu. Eu não tenho de atitude! Pare. Sail. Sail. Sail de quem? Sail de quem? Ára du bem. Ára du bem. Cára, não. Seguindo meu cabelo, não. Sail. Aí ele vai para dar um beijo no próximo capítulo. É, certo. Aê! Sail. Sail. Sailhum. Agora vai abrir para ele. Calma, mãe. Abriu aí? Ai ai, oh 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 Eu fiz você beijar Ela ouviu, ela ouviu, meu Deus Oh meu Deus, oh meu Deus Rapaziada, esse foi o vídeo Meu Deus, ficou gostado Vem seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder os vídeos Mano, comente se quiser que eu faço mais vídeos Felicêncio Ah!